O Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4 Amém? Que não encontrou, diga dizer, glória a Deus, que me ajuda Todos encontraram, eu vou ler aqui no nome de Jesus No terceiro dia, houve o casamento em Canaã, da Galatéia A mãe de Jesus estava ali Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse Não tem mais vinho Respondeu-lhe Jesus Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora Vem, vamos achar os olhos Meu Deus, muito obrigado pelo amor, pelo amor de Deus, pela misericórdia Em nome de Jesus Cristo mais uma vez, estamos aqui em cima Eu invito nesta casa de oração Que é não só para nós, mas para todos os povos Pedir ao Senhor nesta manhã que nos desvazia Pai, de todo o nosso erro E toda a nossa vida Tudo aquilo que tem passado todas as nossas vidas Que o Senhor faça uma transformação por completo na minha vida, na missão dos irmãos Para que juntos podemos cumprir a Tua Palavra nesta manhã, Senhor Deus Que o Senhor possa nos ensinar mais uma vez, Pai Porque eu sei que o Senhor é o nosso maior professor E nós vamos abrir a nossa mente, Pai, o nosso coração Para que essa Palavra possa adentrar entre nós Para que ela possa fazer valer a pena nesta manhã, Pai Nos transformando, porque eu sei que o Senhor é o Deus transformador, Pai Em nome de Jesus Cristo, nós oramos Te agradecendo E pedindo ao Senhor que eu tira tudo aquilo que Deus agrada a nossa vida Tudo aquilo, Pai Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Pai Deus Amém Amém, irmãos Graças a Deus, né Deus é bom? Amém Deus é bom Amém Amém Deus é bom Só bom Só mãozinha Ou Ele é muito mais que bom Ou Ele é maravilhoso Ou Ele é muito mais que isso, né Ou a gente não consegue compreender a vontade dEle, né Tudo aquilo que Ele tem feito Tudo aquilo que Ele há de fazer em nossas vidas, né E Ele não parou Ele continuou fazendo, né Muitas das vezes a gente para Mas Deus Ele não para Ele é uma chuva, né Muitas das vezes a gente pensa assim Como será que Deus paga um pouquinho para descansar Se Ele dorme, Ele não dorme É 24 horas cuidando da gente, nós A gente não tem o nosso momento de sono Que a gente dorme para descansar Durante o nosso sono Deus Ele não dorme Ele fica cuidando da gente Até o momento Como nós acordamos, né Abrimos o nosso corpo Durante todo esse período Deus está cuidando da gente Como Deus tem sido maravilhoso para nós, né A vontade dEle assim Sabe, dimensão Estamos aqui hoje Não é perto do nosso Não é porque somos bons Ou porque fizemos aula durante a semana Que nos prevencia a estar aqui nessa manhã Estamos aqui hoje Pela graça E a misericórdia de Deus Glória a Deus Ele está nos experimentando mais uma vez estar aqui hoje Então durante o tempo que nós estivemos aqui hoje A gente vai fazer valer a pena A gente vai fazer valer a pena Estar na presença de Deus Está na presença dEle E ter a presença dEle em nossas vidas O que é o mais importante Esse texto de João O evangelho de João capítulo 2 Ele vai narrar Sobre a história do primeiro milagre De Jesus Vocês conhecem Eu conheço Eu sei que a pessoa já Pegou sobre esse primeiro milagre Já falou do primeiro milagre Ele narra para a gente aqui Que Maria, mãe de Jesus Ela estava no casamento E Jesus também A sua família foi convidada para o casamento E a festa estava rolando A festa estava toda uma cor Os convidados todo alegre Todo mundo ali A alegria toda Mas chegou um momento da festa Que as pessoas começaram a ficar tristes E aí Maria, ela vê aquela cena E aí chega um comentário De que o vinho Que era uma das bebidas Conhecidas ali para os convidados Ele tinha acabado Acabou a sua bebida Acabou a sua bebida E aí acabando o vinho Com certeza E acaba a festa também Né? Poxa, acabou o vinho Então vamos embora, né? Já não tem mais um Para beber aqui nesse lugar Vemos aqui para comemorar Já não tem mais Para comemorar Então vamos embora E aí ela chega até o filho Lendo E fala com Jesus, né? Que não tem mais filho E Jesus Ele pediu diretamente Uma resposta para ela Respondeu-lhe Jesus Mulher O que tem eu contigo? Ainda não chegou a minha hora Jesus ele sabia O momento certo Da ação divina dele Mas ele responde para a mãe Olha Ainda não é o momento Ainda não é o momento Eu fico pensando a gente A gente está vivendo Os últimos dias Só que está uma intensidade Tão grande A nossa ansiedade É tão grande Que muitas das vezes A gente não para para pensar A gente não para para repetir Porque a ansiedade Ela acaba tomando conta Do nosso coração As coisas acontecem muito rápido Há quatro anos atrás Ou há oito anos atrás O nosso país Ele tinha sido Dentro de um sorteio A participar Fazer esses jogos Olímpicos que estão acontecendo No nosso país Há oito anos E aí eles tinham sete anos Para poder trabalhar Para executar Esses sete anos Já se passaram E já está terminando Aquilo que durante sete anos Eles correram Para poder realizar Já está terminando Quem acompanha sabe isso Mas está terminando Eu acho que essa é a última semana Se não tiver Então quer dizer Há sete anos atrás A oito foi Tito um sorteio Foi Ganhou e tal E está realizando E já está acabando Passa muito rápido Irmãos O tempo está passando Muito rápido A nossa percepção Talvez não está tendo Essa compreensão Das coisas Que está sendo acelerada A Bíblia nos fala Que no se multiplicar Iniquidade O amor de muitos Ia se criar E isso a gente sabe Que está acontecendo também E Deus também falou Que Ia Abreviar O tempo E se nós não tivéssemos enganado Alguns meses atrás A gente estava ainda Comemorando O final de ano A gente estava desejando Um boas pedras Para os irmãos E hoje Nós já estamos No mês oito Mês de agosto Já afirma No mês de agosto Já entrando O mês de setembro Já está Até entrando Mais uma vez Um ano Então a tendência É cada dia Mais passar Muito mais rápido ainda E talvez a gente Não tenha percebido Essas coisas Ou talvez a gente Até percebe Mais um Vamos continuar Na ponsinha Vamos embora Vamos topar E vai caminhando Do jeito que está Então o processo Está muito errado As coisas estão muito errado E aí O que nos chama a atenção Nesse texto? Jesus Ele estava em uma festa Ele foi convidado Para estar lá E aí O que acontece? A Bíblia Acaba A mãe Sabendo que o filho É especial Que tem as suas virtudes Para vir Tudo bem? Não dá para O filho da esposa Não Acabou o binho Eu sei que você É um menino bom Tem uma virtude Né? Será se agora Não é hora Para fazer um milagre Na festa? E Jesus Para a mãe Não é Não é hora Não é agora Que eu vou fazer um milagre Eu sei que tem gente Aqui que deve estar Muito tempo Na estrada Esperando um milagre Acontecer Né? E o coração Não tem Eu sei que tem muitos Que já Dormiram E não Vem o milagre Porque a nossa ansiedade Ela toma conta Do nosso coração E a gente Vivendo agora Nesses últimos dias Irmãos Está tudo tão mais rápido Ainda Que a gente Não quer Para amanhã A gente quer Agora Jesus falou Olha Margarida Não pode ser A semana que vem Ah não Jesus Eu quero é hoje A semana que vem Você se ouve Não é verdade? Não dá para o senhor Dar um jeitinho Não E fazer boa A gente vai ficar Tudo E a nossa amizade Continua a mesma Né? O senhor vai E aí Mas não é assim Que funcionar as coisas Tudo tem um tempo Para Deus Tem um momento Certo Aleluia Pode-se passar Os dias Pode-se passar Os anos Os meses Mas Deus Ele continua Sendo o mesmo tempo Glória a Deus Aleluia Não é na minha hora No meu momento Não é na hora Que eu quero Não é na hora Que o meu coração Quer Encontrar o seu desejo É na hora Que Deus Quer É na hora Que Deus Terminar É agora É agora Vai ser amanhã É amanhã Mas quem determina isso Não somos nós Nós somos apenas Cervos deles Entender Que ele está no controle De todas as coisas Glória a Deus A minha vida A sua vida Ela está falando de Deus Glória a Deus Glória a Deus Ah, mas eu tenho orado Tanto por aquela pessoa E eu já insisti De orar Parei Porque Que tem mais jeito Para Deus Tudo tem jeito Glória a Jesus Até mesmo Para um homem Se Deus se der Ressurda Porque ele é Deus Glória a Deus Para que o vinho Pudesse sobrar E o vinho Acabou Será que a gente Não faz a mesma coisa Que fizeram Nessa festa aqui Muitas das vezes A gente espera As coisas acontecerem Para tomar uma posição Ah, aconteceu E agora O que eu vou fazer Aconteceu A gente vai se pegar As coisas Você passa Para um médico Que fala A sua situação está assim Você tem que tomar Um medicamento Você tem que tomar Cuidado Você tem que tomar Cuidado Para a orientação O que você come O que você faz Como é que você dorme Então o médico Está todo Com uma orientação Aí você Não faz O que o médico A gente torna As coisas acontecem Aí você Corre Meu Deus Corre Vai para a orientação Vai para lá Vai para o jardim Vai para o jardim Porque lá os irmãos Olham o negócio Acontece Não, vamos Para a igreja Vamos fazer uma campanha E o negócio Vai mudar Né E Deus Não tem misericórdia A graça dele Deus tem amor Eu morava com o outro Vai viver E as coisas Então é isso que acontece Então se ele falou Olha Toma cuidado Vai por aqui Faz que vai dar certo Você tem que fazer Agora não A gente faz da nossa maneira Do nosso jeito E quer que Deus faz Para o padre E tem que ser na hora Que a gente quer também Né Se Deus falasse Olha só Daqui 10 anos Pronto Então estou fora Não vou para uma outra igreja Que logo que lá Acontece Que as coisas vêm Né É assim que é o ser humano Só que a proposta de Deus É diferente com a gente Não é da forma Que nós pensamos Como nós agimos A Bíblia diz Que Deus Ele pensa de uma maneira Diferente O pensamento de Deus É diferente do nosso A ação de Deus É diferente da nossa O mover de Deus É diferente Ela tudo é diferente Porque Ele é Deus Aleluia Jesus Deus Não nos pega Aleluia Jesus Mas Prevido Como é que a gente faz então Como é que a gente faz Tem que se orientar em quem O que é que está na tabla Não é Aquilo É ela que nos ensina É ela que nos faz compreender A ação de Deus Na vida da gente Como é que nós devemos Caminhar Mas a gente Então a orientação Pontualmente errada Diferente Depois acaba Acabando com Deus As coisas não acontecem Aí pronto Estou triste com Deus Estou desanimado Com Deus E nós falamos Que Deus é Bom Mas não é só um dia Que Ele é bom Ele é bom É todo o tempo Glória a Deus Desde a criação Glória a Deus Deus tem sido generoso Maravilhoso A vontade De Ele é tão grande Que a gente Palhava com Ele Errando Ele E aí Ele falou Vou dar uma segunda Vontade Para eles Filho Filho vai lá Filho vai lá Vou dar uma chance Para eles Então nós temos chance De oportunidade Todo tempo Todo momento Só que vai chegar Uma hora E vai acabar O vinho na festa Acabou Convidaram 100 pessoas Compraram gatos De vinho O povo pega Crente não gosta De comer Não gosta de beber Vinho E aí o povo Mandou ver Aí acabou E agora Mas quem pode nos ajudar Já sei Jesus Fala com Deus Conhece o pessoal da terra Liga lá O pessoal entrega aí Nessa hora Né Tem ter habilidade Tem caráter Né Tem nome Vinho guardado Cristo Ele é o A pedida O caminho Chega aí Cheio de vinho Para nós E a fé Continua novamente Aleluia Jesus É tão bom Coisas assim Né Acabou O cara E 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 o cara Eu falei Agora Não tem um real Para comprar Esse negócio Acabou Já que o vinho Está no povo E agora O que fazer Né Não tem super herói Né Poder chegar Mais Esperar o evento Então a gente Deixa Para agir Só em múltiplo Um momento Glória a Deus Vocês lembram de Jó O que Jó fazia Quando os filhos saiam para a balada O que Jó fazia Vocês lembram de Jó fazia Os filhos saiam para a festa Né Para curtir Aí Jó Como era Confiriente a Deus Ele falava Senhor Eu não sei O que meus filhos Vão fazer Mas eu estou Orando por eles E já estou Oferecendo ao Senhor Um sacrifício Fazendo Ou não Eu já estou Orando ao Senhor Fazendo um sacrifício Pedindo perdão Pelas atitudes Pelas atitudes Pelas atitudes Pelas atitudes Pelas atitudes Pelas atitudes